Bom dia, gente! Primeira semana completa de ambulatórios. Nos ambulatórios na segunda de manhã a gente tem folga, graças a Deus. Eu tenho algumas coisas pra fazer, dos estágios mesmo, que meus chefes pediram. Então eu vou aproveitar pra fazer isso, pra dar uma adiantada nessas coisas, que eu tenho que deixar tudo pronto até quarta-feira. E eu tô aqui com as minhas anotações. E deixa eu pensar. Ai, tá na hora de fazer os butox de novo. Mas enfim, o que eu ia falar pra vocês? É... Não sei, não lembro. Depois quando eu lembrar eu falo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu fiz tipo um arquivo de introdução alimentar, orientações pros pais, algumas coisas sobre o processo pro palivisumab, que é uma vacina que os prematuros podem e devem receber, né. Aqui o consentimento também que é fornecido. Enfim, isso aqui tudo eu peguei no site do governo. Coisas pra facilitar a vida. Aqui também, ó, a ficha pra solicitação do estado. E uma etiquetinha pra gente usar. Ó o estado da ser humana. Mas enfim, agora eu tava aqui, eu tô arrumando a casa, deixando as coisas mais organizadas. Arrumei a cama. Eu tô viciada nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É... Isso aqui que é um aromatizador de ambiente do Boticário, de sândalo e fava tonka. Que é, em teoria, pra aliviar o estresse de aromaterapia. Gente, é muito cheiroso. É muito bom. Sério. Ai, eu tô espirrando por tudo. E a minha perna, gente, ela está em recuperação. Tá? Então nem vamos falar sobre o assunto. Meu cabelo solto, ele está maravilhoso. Preso, ele está uó. Mas é isso aí. Vou soltar pra vocês verem como muda. O tanto que muda. Deixa eu pentear ele assim com os dedinhos, ó. Solto. Solto, ele está bem bom. Maravilhoso não diria, mas está bem bom. Só não dá pra deixar preso mesmo. Aí, tá bom. É isso. Vou lavar a louça agora. Paz. Tivemos aula. Poli. Agora, calistenia, que é o que eu tô fazendo agora de treino diferente. E agora eu tenho que buscar o Rafa, que agora a gente tá com um carro só. Porque nós estávamos com dois carros e um ficava 95% do tempo na garagem. Então a gente resolveu ficar com um carro só. E como o Rafa trabalha, né? Não sei se vocês sabem disso. Mas o Rafa é engenheiro civil e ele trabalha com compra e venda de carro. Então ele sempre tem carro, assim, tipo, pra usar se ele precisar. Mas eu tô indo buscar ele agora, porque os carros ficam em outro lugar, né? Que não é a nossa casa. E aí, enfim. 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 Tô indo buscar ele. E... E daí depois eu vou pra casa. Tomei um banho agora. E... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Tô passando no ambulatório da PED, né? Da Pneumo PED. Nas quartas de manhã. E aí minha chefe falou que ela tem muita dificuldade de deixar outras pessoas fazerem as consultas dela. Porque as pessoas não perguntam tudo o que precisa perguntar, né? Às vezes sempre esquece alguma coisa e aí no retorno ela acaba se enrolando por causa disso. No que eu quero dizer com outras pessoas, por exemplo, alunos, residentes, enfim. Ela não se adapta muito bem a isso. Aí eu conversei com ela da gente fazer uma anamnese pronta. Pra as pessoas preencherem e não esquecer de nada. E daí com o tempo também isso ajuda a decorar tudo o que você precisa perguntar, né? As coisas que são realmente importantes. Então a gente combinou de eu dar uma mexida nesse Assessment of Asma Control do GINA. Como eu fiz a aula sobre asma, né? Mês passado. Aí eu falei pra ela, não, mas no GINA tem um bem bom, não sei o que. Aí eu mostrei pra ela, ela gostou. Mas ela falou pra eu dar uma mexida. Porque ela acha que, tipo, ai, limitação de atividade. Tipo, o que a pessoa vai entender por limitação de atividade, né? Aí eu fiz aqui um modelo de anamnese. Mas nos padrões que a gente usa, meio que de swap, né? Que no caso, essa parte toda aqui, gente, é o swap, tá? No subjetivo, você tem que colocar tudo isso daqui. A não ser que seja uma consulta mais de pronto-socorro. Mas ainda assim, você tem que questionar a história mórbida, pregressa e tudo mais. Objetivo, exame físico. E eu aprendi a colocar, na minha faculdade, a colocar os exames complementares também aqui no objetivo. Algumas pessoas colocam no final, separado, após o plano. Mas eu acho que fica mais... Eu gosto de colocar aqui no objetivo. Aí a análise, né? Que é o que a pessoa, você chegou à conclusão. E o plano. E aí eu deixei prontinho. E eu vou levar pra ela. A gente vai ver se a gente consegue colocar no sistema pra... Deixar, tipo, fácil de puxar quando tiver um paciente asmático, de fazer todas essas perguntas. E assim, gente, tipo... Pra tudo que vocês forem fazer de anamnese, sistematizem, sabe? Quando eu comecei a atender, no internato mesmo. A primeira coisa que eu fazia antes de chamar o paciente, era colocar todos os itens da minha anamnese. Pra eu não esquecer nada. Então, por exemplo, eu colocava já... QP, HMA, HMP, HMF, que seria atual, pregressa e familiar. E colocava, assim, medicações em uso, tabaco e etilismo. Que eram as coisas que eu sempre esquecia de perguntar. Tabaco e etilismo. Se a pessoa fumava e bebia, né? Aí colocava o objetivo. Colocava P, AC, ABD, pulsos, nananã. Tudo que eu precisava olhar pra não esquecer de nada. P, A, sinais vitais. E colocava análise e plano. Porque daí... Você não esquece de nada. Senão, tu vai acabar esquecendo de alguma coisa. Aí, ou tu vai lembrar depois, numa hora que o paciente já foi. Se tu tá no hospital e o paciente tá internado, é mais fácil. Porque tu pode voltar e perguntar. Mas se é uma consulta, já fica um pouquinho mais complicado, né? Então, a ideia é tu fazer uma anamnese bem completa, que facilita muito a tua vida. Tanto na hora de tu bolar o plano pro paciente, quanto no retorno dele. Você já vai ter todas as informações. E aí, tu vai focar mais no que realmente importa. Assim, na queixa. No que tu precisa pesquisar. Nos resultados dos exames que tu pediu. Ou da intervenção que tu fez, né? Porque tudo que tu faz no paciente, tu tem que avaliar o resultado. Então, por exemplo, se tu deu uma medicação pro paciente, ele tem que retornar pra tu avaliar o resultado. Tu não vai simplesmente dar uma medicação. E tipo, tchau e bênção, sabe? A não ser que seja pronto-socorro. Porque pronto-socorro é outra vibe. Mas mesmo no pronto-socorro, se tu acha que a criança ou o adulto não tá tão bem. Mas ainda não tá suficiente pra tu internar, né? Ou ficar em observação. Tu pode prescrever e fazer uma cartinha. Ou deixar anotado no prontuário e orientar. Pra essa pessoa voltar em 24, 48 horas pra tu reavaliar. Isso não tem problema nenhum. Tu fazia isso. Enfim, tô faladeirinha. Tô faladeirinha. Mas é que é uma das coisas que eu tô pensando. E hoje eu tô bem ativa, assim, nas coisas da residência. E tá legal de conversar. Bom dia, gente. Bom dia, gente. E a gente foi pra casa, consegui descansar um pouco. E agora eu voltei aqui pro hospital. Agora é ambulatório de cirurgia pediátrica. E depois eu tô de plantão. Então eu não vou conseguir ficar em todos os pacientes. Tem pacientes até as 17h20. E às 16h eu preciso assumir o plantão. Então eu vou ter que sair um pouquinho antes aqui do ambulatório pra assumir o plantão. Mas é isso aí. Bom dia, gente. Gente, quase saindo já de casa pra ir pro estágio. E, gente, ontem pensei num plantão pesado, assim. Porque o que acontece ali no hospital, né? A gente tem, além da enfermaria pra pediatria, tem enfermaria da ONCO. E fica meio junto. Aí se acontece alguma coisa, a gente acaba vendo também. E aí tive que chamar o sobrevígio da ONCO. Enfim. Foi bem pesado. E aí as mães começaram, tipo, é normal isso. Geralmente elas sabem que a gente vai embora meia-noite. Então chega ali, tipo, 11h30. Elas começam a ficar meio ajutadas e tal. Aí ele é 11h30. Ai, remédio pra isso, remédio pra aquilo. Ai, doutora, não sei o que, sabe? Aí foi bem pesado. Foi pesado, gente. Pesado, pesado, pesado. E aí cheguei em casa e não conseguia dormir. Agora eu tô acabada. E tô indo pro ambulatório. Esses ambulatórios de hoje são os ambulatórios que eu fiz. Os negocinhos que eu fiz, as coisinhas da anamnese e os papéis e tal. Então acho que talvez seja legal. Mas vamos ver. Bom dia. Gente, mais um dia de ambu, né? Tivemos sumida ontem. Pós-pantão sempre fico meio cansadora, assim, meio perdida. Mas hoje eu já tô bem descansada, meio bastante. Não treinei ontem. Resolvi voltar pra musculação com o Rafa por uma série de motivos, incluindo horários de treino. Mas enfim, não é sobre isso que a gente tá conversando. Ontem teve ambulatório da Pneumum e ambulatório de prematuridade autorrisco. Foram muito legais, inclusive os dois. E agora eu tô no ambulatório da Oncoped. Não sei como vai ser. Eu tenho, sim, um bloqueio com onco. Mas vamos ver o que vai dar. E... Cheguei bem mais cedo. Tô com o meu chá aqui, ó. E a tarde tem ambulatório de néfro. Então vamos ver. E a tarde tem ambulatório de néfro. E a tarde tem ambulatório de néfro. E a tarde tem ambulatório de néfro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.